Existe uma figura de linguagem chamada eufemismo, que consiste em suavizar uma palavra ou uma expressão, ou seja, tornar algo menos impactante. O problema é quando essa figura é usada de maneira ideológica, chegando a enganar o receptor, o público-alvo. Por isso, precisamos tomar muito cuidado para não entrarmos nessa onda, sermos enganados e reproduzir esse discurso enganador. Um bom exemplo atual é o da expressão fake news, usada para banalizar uma mentira. Fake news é uma expressão inglesa que significa notícias falsas. Acontece que ela vem sendo banalizada como se representasse algo natural ou algo comum, mas não é. Trata-se de mentira. E a mentira pode causar terríveis consequências, até mortais. Haja vista as fake news sobre a pandemia que causou milhares de mortes aqui no Brasil. Um grande abraço e até o próximo Encontro Marcado com a Língua Portuguesa. Prepare-se para o vestibular com a Escola de Redação Nelson Letras. Curso de redação em aulas em grupo ou individuais. Relações interdisciplinares, análise de temas atuais, material próprio elaborado e mais de 15 anos de estudo sobre os principais vestibulares do país. Aulas reflexivas para o desenvolvimento intelectual e da produção de textos. Escola de redação Nelson Letras. Contatos pelo Facebook, Instagram e pelo Atos. 98171-4484.